E aí tem muita gente que fala, poxa, como monitorar, entender melhor a minha vida financeira? Eu já ouvi falar de planilhas, de anotar tudo que gasto, de usar aplicativo, isso é eficaz de fato? O que eu posso te dizer é que sim, se você fizer isso por um tempo, vai ser bastante eficaz. Claro, quem tem mais afinidade com tecnologia, utilizar algum aplicativo pode ser bastante eficiente. Ou mesmo, para quem não tem tanta afinidade, pode-se utilizar sim uma agendinha, um caderninho, ou até também uma planilha de Excel para quem gosta do tipo. O objetivo é um só, é você tentar monitorar, é você fazer registros de quanto você gasta com o quê. Se você fizer isso ao longo de um mês, certamente você terá boas surpresas, que vão te dar condições de entender melhor as suas despesas e aquilo que você tem mais possibilidade de reduzir para enquadrar melhor o teu orçamento. É fundamental que depois de anotar, você não se contente só com esses registros, mas que você realmente possa analisar quais são os seus gastos com transporte, com despesas de casa, de alimentação, de educação, de saúde, de lazer, e com base nisso, discutir com tua família ou olhar internamente com você o que é que é possível fazer ajustes para que você tenha maior condição de equilibrar o seu orçamento ou aumentar aquilo que você consegue poupar. Se você quer uma planilha e algumas orientações a mais, procura o meu perfil no Instagram, arroba personal financeiro, e você pode até mandar uma mensagem direta dizendo que quer com uma planilha, que eu disponibilizo um link para que você possa baixar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.